Ele me ligou Falou que sentiu saudade dessa raba Mandou mensagem, implorou pra voltar pra casa É muito tarde, não vai dar pra me parar Desculpa aí, mas não vai dar Se arrependeu Deu uma de esperto e me perdeu Vê se eu te lembrar que eu acho que cê esqueceu Quem manda aqui, sou eu Eu vou mandar descer Sá que manda descer Eu vou mandar subir Sá que manda subir Quero ver se minha vista tá aqui Eu vou mandar descer Sá que manda descer Eu vou mandar subir Sá que manda subir Desculpa aí, mas não vai dar Se arrependeu Deu uma de esperto e me perdeu Deixa eu te lembrar que eu acho que cê esqueceu Quem manda aqui, sou eu Eu vou mandar descer Eu vou mandar descer Sá que manda descer Sá que manda subir Sá que manda subir Quero ver se minha vista tá aqui Eu vou mandar descer Sá que manda descer Eu vou mandar descer Eu vou mandar descer Sá que manda subir Quero ver se minha vista pode se amostra Eu vou mandar descer Eu vou mandar descer Eu vou mandar descer